Música 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 Mulher tu não brincas comigo, os motivos são vários Eu namorei, me casei contigo Mas também te amava, em todos os sentidos E eu te defendia, em todos os perigos Até te assumia, também na multidão Mas no final, tu vieste brincar comigo Andava sempre com as suas amigas, não as via nem ruas Dizias que apanhasse teu álbum Mas eu não vivo apavorado, eu não sou parvo Porque é tudo aquilo pra mim Não, não foi gasto, foi investimento Foi investimento Foi investimento Porque entre nós dois, a nossa relação estava tudo top Nosso lobby estava tudo cool Ante as suas amigas sempre também comentavam Vão da nossa relação Mulher, não brincas comigo assim Não brincas comigo assim Não brincas, não brincas Eu não sou de feio Não brincas comigo assim Não brincas comigo assim Não brincas, não brincas Eu não sou de feio Ah Tu tavas comigo, tavas com Deus Dei-te meu amor e tu não valorizaste Dei-te o melhor espaço do meu coração Mas também tu não valorizaste Tu pensavas que me usavas tipo um pacote de bolacha Mas não se esqueces As promessas eu te prometi Em frente do pastor Que eu estaria contigo No dia ao fim da minha vida Estar distante de ti Sempre seria missão impossível Agora que tu pensas em voltar pra mim Já é tarde demais Porque o céu já está no plato O céu já está no plato Tu brincaste com meu amor e fora do limite Tu brincaste comigo e fora do limite Já não dá mais pra gente voltar Porque nesse mundo nada dura internidade Nada dura para sempre Mulher Não brincas comigo assim Não brincas comigo assim Não brincas Não brincas Eu não sou de feio Não brincas comigo assim Não brincas comigo assim Não brincas Não brincas Eu não sou de feio Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou de feio Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou de feio Mulher Não brincas comigo assim Não brincas Não brincas Comigo assim Não brincas Não brincas Eu não sou de feio Não brincas comigo assim Não brincas comigo assim Não brincas, não brincas, eu não sou diferente Obrigado por assistir